Olá centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua e nesse vídeo aqui estreia de um quadro muito especial aqui no canal o quadro mestres da alquimia tô trazendo aqui para vocês mestres da alquimia pessoas que eu gosto muito que eu tenho uma sinergia uma sintonia uma harmonia vibracional muito boa que são especialistas nas suas áreas para trazer aqui para vocês também um pouco mais desse conhecimento mais específico que envolve também a alquimia mental e eu tenho aqui super amiga muito especial Erika Lima mestre da alquimia nos chakras ela vai falar hoje para a gente sobre os chakras então se você tem dúvidas se tem a gente vai falar sobre crenças limitantes contra os chakras é mitos e verdades o que são os chakras para que que serve a gente vai tentar fazer né Erika algo bem rápido né porque profundamente não dá para falar em uma hora de tudo que os chakras desenvolvem mas com certeza gente é até principalmente a nossa saúde física tá muito ligado aos nossos chakras a saúde é do nosso corpo e a saúde da nossa mente também então Erika com você gratidão por estar aqui é muito obrigada mais querida a centelhas muito obrigada também né eu às vezes ainda recebo mensagens das aulas que eu fiz lá dentro do mestre da alquimia da centelhas então gratidão e sobre chakras né conversar sobre chakras e os chakras mas foi assim vou contar um pouquinho uma história de como que eu cheguei nesse assunto de chakras porque eu acho que ajuda as pessoas a entenderem também que se esse assunto tá chegando na sua vida agora então para para olhar um pouco mais porque tem um pouco mais aí para nós principalmente os chakras quando a gente fala a mais falou de saúde física nossa saúde emocional é um é a primeira questão que a gente começa a ver o impacto quando você começa a trabalhar os chakras e e tudo isso reverbera na nossa vida física na nossa nossa vida material né mas como que eu cheguei nesse assunto dos chakras quando eu tava morando na finlândia eu fui para lá meu marido recebeu uma proposta de fazer doutorado lá isso em 2014 e aí a gente foi eu já tava decidida a sair do emprego eu já trabalhava naquela empresa quase 14 anos e eu já eu não tava me sentindo mais completa ali né e aí eu decidi sair e a gente abrir uma empresa ou seja não ia trabalhar com nada disso que eu faço hoje eu acho que quando eu superior mentores todo mundo ali olhou e falou nossa mas ela vai de novo fazer a mesma coisa aí para empresa tal aí parte só burocrática não isso não aí eu veio essa oportunidade de gente ir para lá eu fui com esse propósito de me descobrir profissionalmente agora eu quero me descobrir porque eu não eu sempre sentia que eu não tava fazendo o que eu vim fazer o que era para fazer eu não senti a completude que é o que a gente sente hoje né a gente conversa bastante sobre isso né sobre o nosso trabalho você tá na sua missão de vida caminho de vida caminho de vida é é exatamente é é uma sensação que te prende né mãe é incrível assim preenche é essa essa é a palavra é e aí assim eu nessa busca nessa busca eu comecei no primeiro ano não vinha resposta nenhuma porque eu não aqui estava né para ouvir a centelha só no barulho mental no barulho mental questionando questionando e no no início do segundo ano comecei a ter muita ansiedade muita muita ansiedade e eu falei gente eu não nasci com isso e não vou morrer com isso vou resolver esse assunto de ansiedade e aí eu fui para internet pesquisar o que que curava a ansiedade aí foram três coisas é terapia um psicólogo para pessoa se autoconhecer e yoga e meditação vários lugares falavam a mesma coisa eu falei então é isso eu comecei no dia seguinte eu fiz as três coisas e aí fazendo eu fazia yoga em casa mesmo pela internet e no finalzinho eu sentava para meditar e aí teve um desejeis que eu lembrei de um exercício que eu tinha aprendido há anos atrás muitos anos atrás tipo cinco seis anos atrás daquela data e falei ah eu tinha um exercício que eu aprendi uma época que era que tinha a ver com meditação vou fazer nem sabia que que era chakras nem sabia que que era aquele exercício e comecei a fazer que é você você fechar os olhos imaginar uma luz entrando no alto da cabeça e aí quando chega aqui nessa região essa luz sai tanto pela frente quanto por trás é continua descendo assim fica um tempinho ali fazendo imaginando isso aí a luz continua entrando né como se fosse uma cachoeira e aí quando chega nessa região também de novo você imagina essa luz que tá descendo pelo centro do corpo saindo aqui na frente e atrás depois no centro do peito depois no umbigo um pouquinho acima no baixo ventre e depois sai né lá embaixo assim pela base da coluna então eu comecei a fazer esse exercício a primeira vez que eu aprendi a fazer esse exercício que foi a tipo seis anos atrás antes dessa data ali que eu tinha feito eu comecei a fazer mais eu ainda trabalhava lá na empresa e tal e eu aprendi por conta de para desestressar para se equilibrar né nem sabia que tinha a ver com chakras nada você só percebia não baixava o seu nível de ansiedade de ansiedade muito te ajudava no controle lá no passado eu não consegui fazer olha só eu tentei fazer eu eu li numa revista que uma pessoa me emprestou a revista aí eu li na revista o exercício como que fazia quando eu fui fazer a primeira vez lá nessa vida muito estressante e quando o primeiro ponto aqui que era para imaginar eu comecei a sentir dor de cabeça minha cabeça começou a doer aí eu falei nossa gente deve ter alguma coisa de errado nesse exercício tá me fazendo mal eu vou parar vou continuar minha cabeça tá doendo exatamente quando sente uma é é muito comum isso né sentiu uma catarsezinha já quero parar não vou continuar já acha que tá tá piorando exato exato eu fiz isso para melhorar isso também tá piorando então não vou continuar e como eu não tinha conhecimento nenhuma época eu não fiz lá eu só tentei essa vez deu dor de cabeça eu não fiz mais e aí gente anos depois assim né eu lembrei desse exercício comecei a fazer e três dias depois eu voltei a ter as experiências com projeção astral porque eu tinha isso na minha infância toda então assim foi eu sentar era uma coisa não não sabia nada assim não sabia o que era projeção astral não sabia o que era chakras energias nada aí minha vida era totalmente voltada para o material só material assim é eu passei é eu passei muito por esses assuntos mais espirituais a minha infância inteira e aí no início da adolescência eu travei assim tudo falei que eu não queria ver nada que eu não queria ouvir nada que eu queria sair daquilo e é incrível assim quanto a nossa determinação realmente é o que a gente vai vivenciar se eu determinei aquilo parou assim na minha infância na minha início da adolescência eu não tive mais nada assim que na adolescência era era bem assim bem aberto os chakras mas aí eu passei por essa experiência comecei a ter mais experiências místicas vamos dizer assim né e comecei a estudar sobre tudo isso falei gente o que que tá acontecendo comigo aí foi quando eu caí num curso de projeção astral lá nesse curso explicava sobre chakras e aí eu entendi o que que era o exercício que eu tinha feito que cada ponto daquele que eu imaginava a luz saindo era um chakras um chakra e chakras é um ponto é um centro de energia né um centro por onde a gente troca energia com meio a gente recebe capta energia e energia a partir dos nossos chakras então eu acho bem legal tem uma literatura algumas literaturas que comentam que onde a gente tem os chakras são onde a gente tem maior interseção de nades deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar os nades nades nadis eles são como se fossem veias da nossa parte energética quando a gente recebe a energia a energia passa pelo chakra e vai para os nades e os nades espalhados pelo corpo todo deixa eu só mostrar essa fosse um sistema nervoso também ou o caminho é eu não sei se você já viu a imagem do dos sinópsis neurais também que são várias raízes conectadas é sim sim isso mesmo e e aí é tem algumas literaturas que até comentam que os chakras onde a gente tem muitos muitas interseções dessas dos nades que no e aí agora fugiu o nome na acupuntura os pontos de acupuntura estão onde tem os nades nades são nomes indianos aí a gente vai ter a questão dos nomes também né que varia bastante aqui achei a imagem aqui ó e olha aí é uma representação simbólica né não sei se ele vai focar se a câmera vai focar é tipo uma a cada pontinho desse né representação de uma veia veia entre aspas né uma veia energética né isso agora focou é o nosso corpo é cheio de veias energéticas isso e isso energéticos então isso e aí os chakras temos aqui na base da nossa coluna tem o chakras básico responsável pela nossa vida material mas pela pelo aterramento né para a gente agir na vida o sexual é o segundo esse aqui tem muito mito em cima dele o plexo solar o cardíaco laríngeo frontal e o coronário é de uma forma muito resumida mas o básico tem relação com a nossa segurança na vida física o sexual tem relação com a nossa alegria prazer e satisfação na vida e a energia sexual também que a energia de manifestação por essa energia que a gente está aqui cada ser humano veio para cá por conta dessa energia o plexo solar que tem relação com a nossa ação na vida física com a nossa autoconfiança e também com a nossa capacidade de colocar limites saudáveis nos relacionamentos então é a pessoa não aceitar mas também é não se se submeter mas também não ser arrogante né é um processo de equilíbrio entra muito aqui o cardíaco o amor capacidade de se conectar e se reconhecer no outro daqui do cardíaco para cima a gente já começa a ver entender que a coisa já não é mais tão material mas sim mais espiritual porque aqui você já começa a se reconhecer no outro através do amor o laríngeo é a nossa comunicação criatividade o sexual também tem relação com criatividade aqui no laringe tem muita questão com desintoxicação dos nossos pensamentos de tudo aquilo que é que é conflitante que é tóxico para nossa energia o frontal é você ter ideias você conseguir manifestar suas ideias você ter clareza sobre seus pensamentos e o coronário que fica no topo da cabeça no alto que a nossa conexão espiritual por onde a gente recebe energia cósmica o básico a gente recebe energia da terra e enfim aí eu comecei a estudar sobre chakras na época porque eu ativar os chakras e reequilibrar e ativar os chakras lá dentro do curso de projeção astral mencionava que fazer isso é para as pessoas principalmente para quem tem mais facilidade para quem já desenvolveu isso em outras vidas a pessoa vai ativar na pessoa a possibilidade de projeções astrais porque se você tá com seus chakras desequilibrados isso mostra que teu campo emocional tá desequilibrado e se o emocional tá desequilibrado já mostra que o teu mental já iniciou ali com os pensamentos que não deveriam estar né porque vem do mental para o emocional e aí para o físico e aí passa no físico né isso com os chakras né então quando uma doença se manifesta no nosso corpo físico é porque muito tempo antes ela já tava iniciando na mente ela já tava iniciando na energia no campo energético da pessoa até que se manifeste no corpo que é a última manifestação né é e passa pelos chakras né eles estão ali recebendo esse ali alimento vamos chamar assim essa alimentação mental então se a gente tá alimentando no nosso mental situações em desequilíbrio isso vai para o nosso emocional e acaba afetando os nossos chakras é aí a gente começa pode até comentar sobre mitos aí verdade né as pessoas acham às vezes que o simples fato de você ativar fazer esse exercício igual eu comentei é um exercício de ativação dos chakras de ativar e equilibrar é o simples fato de ativar o seu chakras vai resolver as questões às vezes de saúde física ou do emocional e não é né você ativar vai te permitir permitir eu até tenho anotado isso tem dentro do meu curso de vai te permitir você equilibrar suas emoções mas o principal identificar os bloqueios identificar as resistências identificar onde existem esses pensamentos porque às vezes a gente nem sabe o que a gente tá alimentando no nosso pensamento né teve uma aluna minha que me falou uma vez e ela não sabia é parar para observar o que ela tava sentindo ela não sabia dizer o que ela tava sentindo era como se ela não tivesse sentindo nada é um mental que se desconectou tanto tanto da essência que não consegue mais perceber né e aí você começa ativar os chakras você começa a ver começa a ver começa a perceber começa a entender é eu falo que é o início de um processo de autoconhecimento muito grande muito grande e aproveitando a ativação dos chakras érica é você pode dar algumas dicas assim práticas algumas sei lá assim algumas dicas alguns presentes aqui de dicas para ativar né os outros chakras é tem esse exercício que você falou que é da inclusive ter a gente tem um bate-papo mais antigo que não é a primeira vez que a érica vem aqui no canal a gente fez uma live no instagram lembra a onde você fez ao vivo o exercício eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo é e você deve ter você tem esse exercício lá no seu canal tem 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 lá vou deixar aqui também para o pessoal porque esse exercício realmente é gente toda vez que eu faço ele é eu vou para outro plano a última vez que eu fiz esse exercício nossa eu eu tive uma viagem mesmo fui no passado via mais do passado como você falou eu consegui saber aonde que estava o bloqueio aonde tinha entrada a crença limitante de escassez na minha vida quantos anos eu tinha o que eu estava fazendo o que tinha acontecido para isso acontecer e eu fui lá aí eu fui no futuro mais próximo que era de um desejo que estava se tirando a minha paz do querer que ele se realizasse logo e lá mostrava que que já está realizado sabe que não é para me preocupar e aí eu terminei essa viagem visitando me encontrando com meu eu superior da sexta densidade de consciência dizendo eu falava eu consegui me iluminar aí a minha centelho meu superior falava assim sim eu tô aqui ó sou seu eu da sexta da sexta densidade e foi assim eu não sabia que eu ia ter essa viagem essa experiência tão transcendental quando eu comecei a fazer eu fiz porque é importante a gente desbloquear né os chakras é a nossa energia fluir então imagina nossa nossas veias o sangue ele precisa correr é de forma saudável se uma veia do coração entope da ataque cardíaco então na nossa rede energética com esses nadis eles precisam a energia tá passando então esse exercício é um que já vai ficar de presente pessoal aqui tanto link lá do canal da érica com nosso outro bate-papo e qual seria outro eu lembro uma vez que você me falou de água solarizada na época gente a érica minha consultora de chakras deixa eu falar teve uma época que eu tava assim sem sabe sem tesão pela vida não que eu não queria viver eu queria mas sabe como eu só queria saber do espiritual nada nada da matéria não tinha assim aí eu comentei com a com a érica que eu tava sentindo essa baixa energética né é então eu até percebi no 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 meu chakra sexual que eu o rejeitado porque eu fiz um mapa de eu esqueci o nome eneagrama e lá apareceu que o meu chakra mais rejeitado é o sexual que eu só quero sabe tá alimentando de cima então só que como a érica já é especialista sabe a gente precisa de todos eles né e aí você me indicou fazer corrida né fazer sei lá um esporte de ação é e tomar água solarizada vermelha aí já tô dando a dica que a érica me deu então você pode dar mais algumas dicas aí para as centelhas eu vou explicar eu acho que nem todo mundo deve saber o que que é a água solarizada né é que inclusive é um dos exercícios que eu tenho dentro do meu curso a água solarizada é você pegar uma garrafa de vidro né é pode ser uma garrafa de vidro transparente se você tiver a garrafa de vidro já vermelha aí você põe água filtrada ali já pronta para beber e coloca essa garrafa no sol se você tiver com um dia de sol forte pode deixar por umas duas horas ali a água porque a água vai fazer o que ela vai ficar absorvendo a energia solar e a água ela é um forte condutor energético então quando a gente absorve quando a gente ingere essa água a gente está ingerindo com muita energia energia mesmo porque o sol é a nossa potência aqui de vida né sem sol não não gera vida então quando a gente está sentindo essa baixa energética tomar água solarizada mesmo sem cor não você pode colocar a água na garrafa de vidro transparente e deixar lá e depois ingerir essa água aí tem algumas pessoas que ficam perguntando ah eu posso trocar de garrafa posso colocar na geladeira é o mais importante é você ingerir porque às vezes o nosso ego começa a criar algumas questões tipo ai se eu colocar na geladeira vai perder energia ou ai se eu trocar de garrafa vai perder energia os mitos e verdades que o ego fica é mas eu lembro de uma vez mas o ego que é complicar é só pegar uma garrafa vermelha põe no sol duas horas bebe a água e acabou é isso mas é isso teve uma vez que me assentei ele me disse assim eu tava foi nessa época lá da finlândia né eu e aí eu aprendendo sobretudo absorvente fazendo cursos tal e eu comecei a questionar mas qual o melhor horário para quando eu fiz essa pergunta a resposta que eu recebi na época se não me engano eu acho que foi para yoga porque assim tudo bem quando você tá já está aplicando algo na sua vida há muito tempo aí sim você precisa refinar aquela prática né aí você vai para um estágio num degrau acima né e quando a gente está começando o nosso ego começa ele não quer mudança ele não quer de forma alguma mudança então ele começa a colocar esses empecilhos de tipo por exemplo yoga para quem faz yoga hoje em dia nem faço mais mas para quem faz na época eu fazia para quem já é um mestre para quem já tá fazendo há muito muito tempo a pessoa começa a lapidar então ela começa a fazer de manhã ela começa ela toma um banho antes ela faz em jejum ela então tem várias perguntas questões que ela faz para auxiliar no energético e a pergunta minha pergunta na época foi isso mas qual o melhor horário e aí a resposta foi muito nítida assim é não importa o horário importa que faça então assim para quem tá começando né eu noto muito isso dentro de nós que o nosso ego quando a gente vai começar algo ele começa a fazer algumas perguntas que é o que a mãe falou agora né para complicar porque é simples então assim e aí para quem quer focar em algum determinado chakra que que eu indico faça primeiro esse exercício de imaginar a luz entrando e saindo por cada um deles porque quando a gente faz esse exercício chega em um desses chakras você sente uma certa dificuldade se você sentir uma dificuldade de imaginar em alguns deles ou em um outro aquele ele precisa de mais atenção naquele momento então aquele igual a mãe comentou lá nessa foi uma terapia que você fez nesse atendimento um atendimento né é um um mapa um mapa lá nesse mapa veio a informação do chakra sexual então é a mesma coisa se a mãe faz o exercício pode ser que ela perceba ali na hora uma que não fluiu com tanta facilidade quanto os outros chakras na hora que ela imaginou no chakra sexual é um indicador muito forte desde quando eu iniciei percebi eu percebia isso muito forte em mim muito que quando eu senti uma certa dificuldade é de imaginar determinado chakra esse exercício era batata de que naquele momento ali da minha vida eu precisava focar mais naquelas energias aí você vai e coloca a garrafa ou garrafa já colorida ali para quem tiver a garrafa ou você pode pegar a garrafa é um copo de vidro ou de cristal né você tem um paninho assim deixa lá deixa lá é se acordou de manhã foi no sol até meio-dia antes do almoço e já pode tomar essa água aí tomou e como você falou pode ser só o copo transparente mesmo né sim é a própria água do sol e uma coisa que é interessante a gente tava falando sobre se manifestar é a deficiência energética no nosso corpo na deficiência de vitaminas e e não foi não foi só nesse mapa que eu percebi eu percebendo em mim também essa questão né que é esse chacras mais baixos que estavam em deficiência provavelmente você que já especialista nisso sabe que a vitalidade do nosso corpo vem desses chacras né do raiz sexual do plexo aquela vontade de viver aquela vontade de fazer acontecer né de ou seja aterrar e e até mesmo quando quando eu quando eu pedi pra pra o luiz o luiz bordes me medir na morfos na equipamento dele lá e disse mais o seu corpo tá com um campo de energia só com 60 por cento tá faltando 40 e aí a mostrou lá o que que era né então acaba que é eu já sou muito mental pelo pelo meu nascimento mesmo né pelo mapa astral mostra assim questão do signo e tal que é muito mental então acaba que a gente é muito filosofa muito tem tendência a ansiedade é coisas da mente né e aí a gente deixa um pouco por cuidar do nosso corpo da nossa mas esse ano tô olha toda toda batom vermelha toda cuidando de mim né e aí o que que eu fui fazer uns bateria de exames e a a minha médica falou minha ginecologista falou olha tá com carência de vitamina d tem que pegar mais sol tem que fazer reposição de vitamina d aí eu disse olha só gente é realmente aí eu tô fazendo caminhada tô fazendo andando no sol bebendo água solarizada e é isso gente porque eu já eu gosto de falar dos meus exemplos porque muita gente se conecta sente também consegue ver na prática é e que e que a gente não é super humanos né que a gente tá aprendendo também que a gente tá crescendo enquanto a gente vai aprendendo a gente vai compartilhando e quando eu tô aqui com os mestres da alquimia eu amo porque eu tô aprendendo muito é uma coisa de que você falou não é nem não é não é você né claro tem as suas questões de é de nascimento tudo né de filosofar nossas questões né mas é porque quando a gente começa a conversar no WhatsApp áudios ali de palestras né a gente fica no final nossa desculpa amiga desculpa foi muito tempo de áudio mas é uma coisa muito importante mas o chakra sexual por exemplo tem algumas literaturas que vão chamar esse chakra de vão até substituir nem chamar então substituir esse chakra por por outro que chama esplênico que é outro chakra que não faz parte dos sete principais porque a gente tem mais do que sete né esses sete são os principais e aí tem literatura que vai chamar esse chacra de chacra de umbilical sendo que umbilical é o plexo solar e não o o o sexual e aí quando você me fala né que que deu lá na leitura lá no mapa que há o chakra mais renegado né não sei como é que foi a palavra que você usou foi essa né rejeitado rejeitado é porque tem lá lá no mapa do do eneagrama tem o social tem o sexual e tem mais um outro lá o meu social é ótimo tipo sabe eu sou amiga das pessoas eu penso no coletivo e tal e no o meu sexual que é pensar mais em mim me colocar em primeiro lugar né fazer para você por você por você por você por você por você por você também tá humilha também eu tô fazendo também me cuidar também me cuidar me amar sabe aquela coisa assim é é a parte que é mais digamos assim rejeitada né que tem para você tá precisando trabalhar mais e aí é porque que eu comentei disso olha só a tua parte de se colocar para o outro tá ótima e a tua parte de pra você para você em primeiro lugar né fazer para você, por você, e a gente, principalmente nós mulheres, a gente sempre foi muito afastada do prazer, ao invés de sermos conectadas ao prazer, como se para nós prazer fosse errado. E aí entra, não só para nós, quanto a questão do sexo em si, eu estou até usando essa palavra aqui, e aí fica, depois a gente sem saber se o vídeo vai ficar com dificuldade ou não de ser visto lá no YouTube, porque tem isso, né? Se a gente vai escrever a palavra, a gente tem que colocar um 3 no lugar do E. Exatamente, Érica, e isso aí é o reflexo de uma sociedade inteira que rejeita esse chakra. Isso, que rejeita, é isso. Eu lembro que a gente gravou um passado só falando do sagrado feminino, que foi eu, você e a Joyce, aqui no canal, e aquele vídeo teve muita dificuldade de chegar nas pessoas. Então, o próprio YouTube bloqueou o vídeo, então, assim, é para você ver que é o reflexo da sociedade, que tem que ser colocado escondido, que não pode falar, existe todo um tabu sobre esse chakra, né? E até a nossa questão também, na vida, a gente é ensinado como se a questão da compaixão, você só pudesse ter pelo outro. Se você tem auto-compaixão, aí você já está sendo egoísta. Ou narcisista, né? Ou narcisista, isso. Hoje em dia está muito em voga isso, eu vejo, não sei o que, narcisista, narcisista. Aí muita gente está usando de forma, sabe quando a torto e a direita? Para identificar narcisismo em qualquer um. E não é assim, o narcisismo é uma coisa muito séria. Para uma pessoa ser diagnosticada com isso, gente, é muito sério isso. Aí já confunde, a pessoa já sente aquela culpa, eu digo para você, porque essa é uma sensação que eu tive muito forte. Foi por isso que eu comecei, minha centelha me direcionou a ir para o spa uma vez na semana, fazer massagem, sabe? Me permitir um escaldapés, cuidar de mim. E se eu não for firme, tem semana que eu não faço, porque eu coloco tantas outras coisas que são mais importantes que aquele momento para mim, que é só um na semana que eu tiro para fazer isso. Aí tem semana que eu não faço. Enfim, gente. E essa orientação que você recebeu é uma orientação de equilíbrio. Equilíbrio. De equilíbrio dessa energia, de equilíbrio da energia de cuidar de si. E eu vejo muito que as pessoas acabam encontrando uma dificuldade muito grande, nós seres humanos, né? Min, flu, da gente se cuidar. Porque assim, aí o ego fica achando que é errado. E aí começa a desequilibrar os outros chakras, né? Você não tem alegria e prazer no sexual, você fecha a sua criatividade, então você começa a não ter mais confiança em si mesmo, que aí começa a falar do chakra do plexo solar. Eu ouvi, quero contar uma história, que uma pessoa me perguntou, semana passada, semana retrasada, ela me falou assim, até a moça que eu estou fazendo massagem com ela, ela falou assim, Erika, me fala uma coisa, O chakra, pra pessoa assim, quando a pessoa quer progredir, quer crescer, expandir o trabalho, é o chakra básico, né? Que tá relacionado à vida material, à vida física e tal. Aí eu fui e falei, olha, depende, né? O básico, o chakra básico, ele tá falando do básico da nossa vida. Ele tá falando o que você precisa de básico pra tua vida, pra viver, né? A sobrevivência, né? A sobrevivência. O instinto de sobrevivência. Exatamente. Aí o básico que você precisa pra viver, você tem uma casa, tem a roupa, né? Tá com uma moradia, tá com alimentação, e tá com a roupa ali, tuas necessidades básicas, fisiológicas, tá tudo ok. Aí esse chakra tá ok. Agora, se você quer expandir, aí a gente já começa a falar de subir, a gente já começa a falar de ir pro chakra do... O chakra sexual. É aí que emperra, mãe. Porque essa sensação de plenitude, de completude, ela envolve tudo na nossa vida, né? E eu falo que é bastante a respeito do sexual, porque ele trata do prazer, da alegria. E aí eu comentei com ela assim, falei, olha, se você expande no teu trabalho, se uma pessoa, né? Alguém expande, cresce, ou seja, ela quer isso, e ela consegue manifestar isso, o que que vai fazer? Vai trazer alegria, vai trazer satisfação, vai trazer muito prazer, porque é a realização do desejo que aquela pessoa quer, né? Agora, se você tem preconceitos, já com prazer, com alegria, com satisfação, eu sempre falo dessa história, porque emperra ali. Às vezes o que passou... Olha, se você tem preconceito contra o prazer, a alegria, a satisfação, o bem-estar, aí... Sabe, Eterica, recentemente eu postei uma foto do... Eu no spa, com o hobby lá do spa e tal, os calda-pés lá, um chá gelado, rosas vermelhas, aí veio o ego, né? Querendo bloquear a minha postagem. Aí eu fui postar, e eu digo, ai meu Deus do céu, o ego falando, né? Vai postar isso, pra quê? Você quer esfregar na cara das pessoas que você pode, elas não? Olha só o que que o ego vem falar. Ou você tá dizendo, olha, eu posso, eu mereço, e os outros merecem também, não, olha o social e o sexual brigando. Eu disse, mas eu já faço tanto pelas pessoas, eu comecei a falar... Gente, somos nós, é como se fossem vários personagens, mas são várias partes do nosso ser, uma brigando com a outra, e aquilo envolveu o quê? Equilíbrio, que eu preciso também desse equilíbrio. Então, aí eu postei lá, e foi tão legal, a reação das pessoas, que legal, mas você merece, que bacana. e eu explicando a importância de você se... Se cuidar. Antes, eu não podia pagar pra ir num spa, mas eu criava o meu spa em casa, o meu escaldapés, o ritual, e eu visualizava que eu tava num spa. Até que, veio, né, com a criação, eu ter a condição de fazer isso, e, e hoje tá realizando aquilo que eu fazia mentalmente, que eu comecei fazendo em casa. Então, é isso que eu digo pras pessoas, né? Então, te interrompi, é, continua a tua história. Não, mas foi maravilhoso você ter trazido essa parte, por quê? Você trouxe até mais uma dica, de equilíbrio. Isso que você fez, é algo que eu ensino pras minhas alunas. Quando essas partes do ego começarem a trazer essas falas, que são boicotes, né, eu chamo de, são boicotes da nossa mente, pra que você pare de fazer. Ele não quer mudança, o ego não quer mudança. Então, ele não quer que você vá nem pro spa. Fica fazendo tudo do mesmo jeito que você sempre fez, né? Aí você fez algo fantástico, Maia, que é conversar com essa parte. Explicar pra ela, mostrar pra ela o que ela ainda não enxerga, né? Que você falou, não, mas olha só, eu faço muito pelas pessoas. Eu já faço, olha quanto eu entrego lá no canal, olha quanto eu faço, olha lá nos cursos. Então, eu já tô fazendo muito. Aliás, eu sempre fiz muito pelas pessoas e pouco por mim. Então, agora eu tô só aqui mostrando que é importante fazer por si, né? E fazer Itzma é um exercício muito importante, porque isso ajuda muito a reequilibrar os chakras também. Essas vozes, elas ficam muito fortes por conta disso, né? Se o autocuidado era negligenciado, essas vozes que falam, não pode fazer isso, elas ficaram altas dentro da nossa cabeça, né? Ficaram com um volume lá em cima. E aí, quando você vai se autocuidar e equilibrar esse chakra, essa voz vai vir e vai falar, não tá errado, porque ela tá ali alimentada, né? Então, esse é mais um exercício aí. Olha aí que legal, vai fluindo os exercícios, né? É. Mas, dentro dessa história, o que eu achei muito legal quando ela me perguntou, porque isso é um mito, pra mim, do que eu vejo, hoje em dia, eu saio muito da questão, da leitura teórica e eu trago pra minha vida. E começo a perceber, quando eu tô trabalhando, equilibrando, ativando os chakras, o que que começa a acontecer na minha vida? E aí, eu vou observando. E o que eu vi claramente é que, ah, se eu quero melhorar a minha sexualidade, então eu vou ativar meu chakra sexual. Não é só ele. Nesse exemplo, ela quer melhorar a parte de crescer profissionalmente. e que é o prazer da vida. Já pensou, você vê uma conquista sua? Isso. Por exemplo, eu visualizava muito meu livro sendo best-seller, best-seller, saindo na veja. Isso envolve o sexual e o complexo. Seria o prazer, né? O prazer de ver essa conquista, enfim, tudo que for conquista, prazer, você celebrando, Isso. Seja o que for ganhando na loteria pessoal, tudo isso é chakra sexual. O plexo também, que você comentou, do plexo, é sim, de confiança em si mesmo, olha só, consegui, eu fiz. É porque eu confundo os dois, sabe, Erika? Na verdade, eu confundo os três. Eu até entendo a moça que falou com você do básico, porque eu confundo muito com tudo que é da terra, a gente já pensa que é o chakra raiz, que é o do aterramento. Aí tem o sexual e tem o duplexo, que é a confiança, a determinação. Então, assim, parece que é um pouco parecido esses três. Sim, sim, então sim. Eu vou até comentar sobre os três, mas antes, eu vou só finalizar o que eu falei com ela e foi muito legal, assim, na hora que eu tava explicando, ela foi e falou, nossa, porque fez muito sentido pra ela, né? Quando eu expliquei o negócio da alegria, do prazer, eu falei, olha, tudo que você quiser na tua vida vai te gerar alegria, prazer e satisfação quando você conquistar, quando você atingir o que você quer. Então, por isso que eu vejo o sexual, a gente precisa muito destravar esse chakra, equilibrar, pra que a gente consiga ver o mundo do jeito que a gente quer ver. Porque todo mundo vai se sentir satisfeito com esse mundo. Mas aí eu falei com ela, mas também, não é só isso. Por exemplo, se você quer expandir no teu trabalho, quer crescer, quer ter mais. Só que se você guarda uma mágoa de alguém, por exemplo, isso tá no seu chakra cardíaco. Se você guarda uma mágoa de si mesma, de ter feito alguma coisa por alguém, isso tá ali emperrando o teu chakra do coração. Do coração. E se você guarda uma mágoa, isso é contrário à alegria. percebe como tá tudo interligado, não é um só. Um chakra conecta com o outro e bloqueia. E aí você quer ter um resultado profissional, mas aí você acha que tem que lidar com uma coisa da terra, mas não, tá envolvendo alegria e prazer. mas o que tá me emperrando alegria e prazer é aquela briga que eu tive lá com aquela pessoa lá naquela época. Quando eu falei isso, ela regalou o olho e falou, nossa, sabe, tipo, fez muito sentido pra ela na hora. E aí uma coisa que é muito legal de trabalhar com chakras, mas igual você comentou do básico sexual e complexo, é muito legal você começar a fazer esse exercício. Esse é simples, é um exercício super simples. Tem esse outro exercício da água, de você utilizar a cor ali daquele, a cor na água. Tem o exercício, a alimentação é outra coisa também, você pode focar em alimentos naturais, da terra ali, frutas, legumes, verduras, na cor daquele chakra que você quer ativar mais, porque a cor é uma energia, é uma vibração e o nosso chakra vai estar vibrando naquela cor. mas como tudo está interligado, quando a gente começa a ativar, fazer esse exercício de ativar os chakras, você pode achar, ah, eu quero melhorar a minha autoestima, então é o plexo solar. Aí você foca na cor amarela, foca nesse chakra, faz exercícios voltados para ele, esse exercício que a gente, que eu comentei da energia, você pode fazer só nesse chakra, não precisa nem imaginar energia, você pode fechar os olhos e imaginar em cima do umbigo assim, sendo ativado, uma luz ativada, forte. se a questão, se não, é o que vai acontecer, se a tua autoconfiança, a pessoa que quer melhorar a autoconfiança, tudo o que tiver acontecido na tua vida que impactou na sua autoconfiança, vai começar a vir na sua lembrança. Então, nesse exemplo dessa pessoa que me perguntou, dessa amiga que perguntou, ela pode, eu falei, você pode até fazer para o chakra básico, mas é a sua intenção que vai comandar ali naquele momento. Você está ativando o seu chakra básico por conta da situação de expansão profissional, mas se você tem uma mágoa de alguém, você vai começar a perceber que naquela semana que você está ativando o chakra, aquela lembrança vem na sua mente e já vem com um pensamento assim, nossa gente, tem essa situação lá do passado que eu não resolvi, é melhor eu perdoar, é melhor eu soltar, já vem por isso que eu falo que é autoconhecimento, né? Porque começa ela estava conectando com os outros chakras, por exemplo, a intenção dela é ativar, bloquear o chakra sexual, que é para promoção profissional, crescimento dentro da empresa, e aí na mesma semana apareceu a pessoa com quem ela guardava mágoa, e essa mágoa bloqueia o chakra do coração. Então, olha só, está vendo como um chakra foi apresentado ao outro? Isso mesmo. Até porque, se imagina, se a luz entra na cabeça, ela vai querer descer até lá, né? Só que chega aqui e ela para aqui do coração. Ela quer chegar lá e ela vai chegar ralinha lá, igual encanamento entupido. Vai passar energia lá para o chakra de baixo, vai, mas vai ser pouca. Isso mesmo, amiga, isso mesmo. E, nossa, esse exemplo que você trouxe agora do encanamento, perfeito, porque é isso, né? E, assim, a questão profissional, ela não está diretamente vinculada ao sexual. O que está vinculado ali é a alegria, o prazer, a satisfação. Então, os desejos estão... Qualquer desejo, seja... Desejos. Desejos. Por um relacionamento amoroso, desejo por ganhar mais dinheiro, desejo por ser promovida no trabalho, o desejo... Qualquer desejo, nossos desejos estão envolvidos com isso. Estão vinculados à satisfação, ao prazer. Interessante. Por isso que, hoje em dia, a gente tem uma sociedade que não... Que está muito... Que o prazer é proibido. É escondido, é escondido da mulher, é escondido do marido, é escondido dos amigos, escondido do povo da igreja. Aí vai ter prazer escondido. E se sentindo culpado, se equilibra mais ainda. Exatamente. Porque se a gente for olhar lá e ir pra revolução industrial, eram máquinas. As pessoas eram máquinas trabalhando, elas não tinham... O objetivo delas era só ser como se fossem robôs. Então, acho que dali começou muito o nosso bloqueio do chakra sexual. Onde você não tem sonho, você não quer alcançar alguma coisa, não se permite nada. Interessantíssimo isso, né? O Jamor Filosofo fala lá pra história, pra gente ver como é que... Mas é importante. Nessa situação. É, mãe. É por isso que a gente precisa se auto-trabalhar, se auto-conhecer. Porque quando eu comentei, ah, se existe algum preconceito, alguma crença contrária ao prazer, à alegria, à satisfação, as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, mas eu não tenho preconceito contra a alegria, contra o prazer, contra a satisfação. Mas, de novo, tudo está interligado. A forma como todos nós somos criados em relação a sexo é de que é errado, de que não pode, né? E aí, a nossa mente faz um link de prazer com o quê? Com o sexo, porque o sexo gera prazer. Então, quando a gente para pra se conhecer um pouquinho mais, a gente começa a perceber, nossa, não é que eu tenho esse preconceito com o prazer por conta do que eu ouvia a respeito de sexo, porque seria errado, né? Mas o que você comentou do básico, o básico, o sexual e o plexo solar. Eu também confundia. Aí, depois, eu confundia e eu tinha até uma certa dificuldade a entender o plexo solar. E foi engraçado que quando quando eu olhei, é a dificuldade interna, né? Eu sempre tive muita dificuldade de colocar limites nos relacionamentos, limites saudáveis. Eu sempre, ah, se a pessoa faz alguma coisa e eu não gosto, eu ficava quieta. Eu não falava nada, eu ficava quieta. Eu sempre brinco, prestador de serviço, vem às vezes fazer alguma coisa aqui em casa, faz um negócio, eu falava, se eu não gosto, ao invés de eu falar não gostei, eu ficava assim, ah, gente, não vejo a hora dessa pessoa ir embora pra eu chamar outra pessoa. Eu fazia isso. Nossa, eu também, esse mesmo problema, contrata alguém e não tá gostando do trabalho e eu, como é que eu vou falar que tá horrível? Então, mãe. Porque é aquele medo que a gente tem de magoar o outro. Isso é no social. O nosso social é muito bom, né? Entendeu? É isso que eu consegui compreender que tem o social, que é o seu relacionamento com as pessoas, mas tem o com você mesmo. Às vezes, o social, ele invade o teu pessoal e é esse momento que você tem que ter o equilíbrio direitinho, né? É. E invade tanto a ponto de virar pra você e falar, não, não vai postar essa foto, não. Imagina, você vai postar a foto que você tá cuidando de você, que absurdo, sabe? Mas aí, quando eu entendi o plexo solar, fez total sentido, assim, o básico é a gente realmente parar e pensar de básico mesmo, assim, a nossa vida material, nossa vida... Quando eu falo material, aí que vem as pessoas, às vezes, vinculam, eu também achava isso, que é o material da matéria, do dinheiro, da casa, do carro. Casa do apartamento. É. mas, na verdade, é você conseguir estar na vida, né? Igual você comentou, de filosofar bastante, e ainda mais, aí entra assuntos espirituais, espiritualistas, e ler livros, e que estão falando sobre outras dimensões, mas ainda, a mente vai pra lá e deixa aqui, ou seja, mais deixa apagado o básico. É. O básico é estar na vida. o sexual, muito. Alegria, prazer, satisfação, e aí entra a criatividade, porque, quando você está se sentindo alegre, com prazer, com satisfação, é muito legal, né? O ano passado, eu estava estudando um pouco sobre neurociência, e aí eu vi a questão da... Quando o nosso cérebro, ele sempre vai seguir ali dois caminhos, ou um caminho de luta e fuga, que é quando identifica algum perigo, ou um caminho, que é o estado de estresse ativado, ou o estado de não estresse, que é da calma, da tranquilidade. Se a gente está na calma e na tranquilidade, a gente consegue ativar a nossa criatividade. E aí você consegue pensar no futuro, você consegue planejar, porque não tem nenhum perigo iminente ali na tua frente. aí já na ansiedade, pronto, tem algum perigo, tem algum perigo, nem que seja um perigo mental, mas tem algum perigo. de vir acontecer o que ainda nem aconteceu e nem sabe se vai acontecer, mas já está antecipando uma coisa futura que nem sabe se vai acontecer. e aí o sexual, ele vem dentro desse lugar da criatividade, mas por quê? Porque ele ativa o prazer, ele ativa a sensação de bem-estar, de bem-estar com você mesma, com os outros, com a vida, e ativa a criatividade, te permite ser criativa, porque você está sentindo alegria, sentindo prazer. é uma energia que inunda, é muito prazeroso, é muito bom. E o plexo é mais realmente autoconfiança, tem a energia de ação, porque aí quando você acredita em você, aí você age, você vai pra vida, você não fica mais com medo de fazer, pode vir os pensamentos, as questões, ah, mas será que o outro vai achar tal que é plexo solar? Mas você vai se auto-trabalhando, você vai crescendo essa energia. E dentro do plexo solar tem essa questão, como é autoconfiança, como é você cuidar de si, é um auto-amor, que vai gerar essa energia de ação, você vai pra vida porque você está confiando já em você, então, você consegue, você está olhando tanto pra você já, aí você consegue olhar pro outro sem se doar tanto pra quem se doa muito, né? Consegue colocar esses limites na relação com o outro, mas limites saudáveis, e quando a gente não tá equilibrado, o limite que a gente tenta colocar, na maior parte das vezes, é desequilibrado, a gente não consegue falar, a gente não fala, que é o meu caso ali, do prestador de serviço, vem e eu não falo, você comentou também, né, a dificuldade de falar. A gente é muito parecida, a gente conversa no WhatsApp, eu também, também sinto isso, não estou sozinha, e eu acho legal a gente compartilhar, sabe, porque, porque muita gente se identifica, ai, que legal, mas, então, quer dizer que, tipo, é normal, né, eu não sou uma anomalia, todos estamos nesse processo de autoconhecimento, então, acho legal ter, essa coisa, uma coisa que eu, é, evito muito, é não parecer uma super humana, alguém que já está, 100%, todos, seus chakras, e perfeitamente, porque assim, não dá pra gente, nenhuma, nenhuma possibilidade de errar, né, a gente tem que ser perfeito, o que é ser perfeito? tem tantas, esse conceito de perfeição, ele varia tanto de pessoa pra pessoa, né, então, não tem uma única definição de perfeição. Isso é algo que eu também faço muito, mas de trazer os meus exemplos e mostrar, gente, tá todo mundo no mesmo barco, né, não é porque eu estudo isso, ai, ela, nossa, não, e na verdade, nem quero, hoje em dia eu gosto tanto da vida, mãe, que o máximo que eu quero, assim, de experimentar, é experimentar um estado de percepção do todo, de tudo, mas eu quero continuar na vida, né, eu gosto do que eu faço aqui, eu gosto de como é a vida hoje, e de tudo que eu continuo aprendendo, porque chega um momento, assim, da nossa vida, que a gente consegue equilibrar tantos chakras, equilibrar, que eu digo assim, não é que eu não desequilibro, gente, desequilibro, hoje de manhã mesmo, tentei gravar aqui, e não foi, falei, ai, não vou fazer hoje, porque eu quero que chegue a energia boa, né, então não vou fazer hoje. Mas você não sabe identificar quando o desequilíbrio está acontecendo, você sabe identificar em qual chakra está o desequilíbrio, e você sabe corrigir o desequilíbrio, isso é importantíssimo. Então, gente, não é que você vai, ui, equilibrou, e nunca mais vai ter que fazer nada, né, nenhum, nenhum trabalho, não, é auto-percepção o tempo inteiro, né, chega um momento, assim, da nossa vida, que a gente, quando você passa pelo desafio, ele não é mais uma coisa ruim, acho que é essa a diferença que a gente encontra. Eu estava pegando um papel ali, é até um rascunho de uma live que eu vou dar, olha, legal, espiral. É, aqui, é quando a gente está, entra ano, sai ano, fazendo tudo do mesmo jeito, e chega aquele Natal, você fala assim, ai, o próximo ano vai ser maravilhoso, não, esse ano agora eu vou mudar, esse ano vai ser o ano da minha vida, vocês vão ver, só que continua sempre fazendo tudo do mesmo jeito, e nada muda. E, pelo menos o que eu vejo hoje da vida, é dessa forma, né, quando você se compromete, por exemplo, com o equilíbrio das suas emoções, das suas energias, do seu mental, você passa pela situação de novo, cada pontinho vermelho desse aqui, é a mesma situação, só que você não está mais repetindo ela igual, né, você está crescendo, você está conseguindo enxergar mais, você está conseguindo ver mais, você está conseguindo mudar o comportamento, que é o que você falou agora, né. Exato. É só a gente olhar, por exemplo, o que acontece hoje, que se acontecesse, ou quando acontecia, há 10 anos, a mãe respondia muito diferente. Para mais de hoje, o que, uma situação, com o marido, por exemplo, que acontece, quando eu falo para as centelhas, que eu já quebrei prato no Elcio, já joguei prato, brigando, nunca ninguém imagina, né, e o Elcio, ele sempre foi muito calmo, então, aquela mãe lá, parece que é outra encarnação, não é a mesma encarnação, de tão diferente, então, sabe, as situações vão vir, se hoje, há um desentendimento, opiniões diferentes, não há uma briga, como antes eu brigava, há uma conversa, e um bate-papo, e a gente vai de boa, por quê? Porque houve uma mudança interna, então, a vida continua seguindo, quem muda é a gente, a gente que vai mudando, diante das coisas, que a vida vai colocando para a gente, né, então, aí, como você falou, você já não olha o desafio, como uma coisa ruim, como o fim do mundo, você não tem mais nem medo do desafio, você já se sente até animada, tipo o surfista, que quer a onda cada vez mais alta, porque ele sabe que ele vai vencer, isso daí vem muito desse equilíbrio, desses chakras básicos também, né, o da autoconfiança, então, agora eu entendi bem, eu digo, ah, tá, por isso que tem momentos da vida, que quando vem um desafio, e aí eu falo assim para o Elcio, eu digo, amor, você se lembra quando a gente enfrentou um desafio pior que esse, a gente venceu? Então, eu vou meter a cara, vai dar certo, isso é... Plexo solar. Plexo solar, ai, que lindo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Erika, e as pessoas que estão passando por momentos de depressão, de falta de vontade de viver, não conseguem se levantar da cama, não tem motivação para nada, né, e em compensação as pessoas que estão com ansiedade, porque a depressão é muito no passado, a ansiedade é muito no futuro, então, então, quais seriam os indícios para essas pessoas de quais chakras estariam mais desequilibrados, né, eu sei que todos, mas tem uns que estão mais obstruídos. Igual eu comentei, a raiz da situação vai variar de pessoa para pessoa, porque esse exemplo que eu citei lá da massa terapeuta, ela perguntou de algo que ela achava que tinha relação mais com os chakras inferiores, ou o sexual, ou o básico, mas quando eu trouxe o exemplo do cardíaco, ai, ela falou, nossa, fez sentido, mas para quem, por exemplo, está muito na ansiedade, a primeira chakra a trabalhar é o frontal, porque a pessoa está com o mental dela, a capacidade de raciocínio, de enxergar as coisas, de ver as coisas de uma forma clara, está em desequilíbrio, com essa capacidade de enxergar as coisas de uma forma clara, então, o mental fica criando aquelas imagens de coisas que, né, a gente vê estudos ainda, inclusive, comentando sobre isso, né, de que 80%, às vezes, 80, 90% das coisas que a gente imagina, nunca vão acontecer, que a gente imagina dentro de um estado de ansiedade, né, então, o frontal, para quem está na questão de depressão, de falta de energia de ação, aí a gente vê muito o básico, a pessoa começar a trazer mais energia do vermelho, para a energia de ação, para a energia da vida, para colocar o pé no chão, porque a depressão eu vejo até como uma dificuldade um pouco maior, porque essa pessoa está com autoconfiança, né, com alto amor, já baixo também, então, vem a questão do plexo solar, o básico, ela não sente alegria, não sente prazer em nada, aí o sexual, não tem vontade de fazer as coisas, né, não quer nem, às vezes, levantar da cama, então, não quer ir para a vida, não quer estar na vida, que aí é o básico, mas a gente está falando aqui das energias, assim, que são para a gente se movimentar na vida física, o que eu vejo, que é mais necessário nos dois casos, são os chakras superiores, olha que interessante, é um de cima, que é a ansiedade aqui, e o de baixo, que é o raiz, né, é, mas mesmo assim, mesmo para, mesmo para quem está na depressão, eu nem diria, num primeiro momento, o raiz, mas sim, o cardíaco, e aqui para cima, por quê? Porque ela precisa de mais conexão da energia cósmica, porque essa energia vai trazer a cura. O exemplo que eu dei do encanamento entupido, né, então, imagina que o encanamento, a energia vem por aqui, a energia do divino, que nos mantém vivos aqui, existindo, e se esses primeiros estão com obstrução, a quantidade de energia vai ser um filete, que vai chegar lá nos chakras mais básicos. Isso. Então, porque está obstruído aqui, 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 e no coração, geralmente o coração é o grande problema, né, porque é aqui que fica as mágoas, os traumas das vivências, criança interior ferida, então, a maior pedra, eu acho que acaba ficando aqui, inclusive, Erika, eu queria comentar com você, porque você conhece a lei do Uno, né, e uma das coisas que me fez, me apaixonar pelos chakras, porque antes eu confesso que mesmo estudando espiritualidade, eu não era muito ligada nos chakras, foi que na lei do Uno fala muito sobre os centros de energia, inclusive as sete densidades de consciência, são baseadas nos sete chakras, e a densidade de consciência do ser humano, do planeta Terra, é a terceira densidade, que se refere ao terceiro chakra, que é o do plexo, né, e a gente está indo para a quarta densidade, que é, e a gente gradua, eles chamam de graduação, que é feita uma colheita, que eles chamam, de tempos em tempos, aonde aqueles seres humanos, que já conseguiram a densidade de consciência do chakra, do desbloqueio do chakra cardíaco, eles são colhidos para se tornarem seres de quarta densidade, então pode, eles até dizem que existem seres humanos na Terra, que já estão preparados para a colheita, porque já limparam, já desobstruíram o chakra cardíaco, aí ele ensina lá, que um exercício, que é, que é o exercício que você olha para o espelho e diz, eu contemplo o meu criador, eu olho para a Érica, eu digo, eu contemplo o meu criador, eu saio na rua e eu digo, eu contemplo o meu criador, eu olho para a árvore, eu olho para o pássaro, e eu comecei a fazer, e esse exercício de conectar com o outro, o todo, em tudo, é um dos exercícios melhores para limpar o chakra do coração, o cardíaco, e aí eu coloquei isso como, sabe, um objetivo de, não, eu quero limpar o meu cardíaco, porque aí passa tudo para lá, para baixo, vai chegar a energia lá para baixo, aí eu quis comentar, porque, como você conhece a lei do Uno, e eles falam muito que o ser humano, eles estão indo da terceira para a quarta, e o grande desafio da humanidade é o relacionamento consigo e com o outro, e ver o criador em tudo, é interessante isso. E é o terceiro e o quarto chakra, o terceiro, a relação consigo mesmo, e o quarto, a relação com o outro, conseguir se enxergar no outro, essa relação do amor, uma coisa interessante que eu vi nisso tudo que a gente conversou agora, que me veio um insight assim, para quem está necessitando muito, está dentro da depressão, ou ansiedade e tal, e essa pessoa precisa mais da conexão espiritual, parece que precisa voltar para a Terra, mas ela precisa voltar com a energia, porque desconectou de tudo, então precisa conectar com a centelha, como você comentou do encanamento lá, para conseguir a energia descer. E aí eu me veio um insight assim do contrário, o quanto a gente que entra numa conexão espiritual, acaba ficando o oposto, ficando com muita energia lá, e precisando baixar essa energia, para o material, para o físico. Me deu um insight assim, que eu falei, olha só. Exatamente, eu já tinha comentado com você sobre isso, eu até disse, Érica, está aparecendo muita gente com os chakras básicos ativados, que aquelas pessoas, uau, ânsia por dinheiro, ânsia por não sei o que, sabe? Aquelas pessoas assim, que são poder da ação, mas eles são muito focados, não tem muito tempo de meditar, de fazer coisa assim, do espiritual, o negócio deles é a matéria, o dinheiro. Isso é só um exemplo, aí eu fiquei assim, eu digo, se essas pessoas estão aparecendo na minha vida, é porque eu estou precisando equilibrar justamente isso. Então, elas vêm, tem pessoas que vêm, todo mundo vem, para nos mostrar uma mensagem, sobre nós mesmos. Então, se vêm muitas pessoas assim, significa que eu estou precisando me... E olha só, e eu sou o equilíbrio para eles. Eu que estou focando mais nos chakras do coração para cima, e eles estão focando nos chakras mais básicos. Então, a gente se encontra, olha aí que sintonia linda. Eu equilibrando eles, e eles me equilibrando. Que coisa linda, que legal. E realmente, quando eu parei para pensar as coisas boas que eu consegui colher, dessas pessoas, eu disse, nossa, eu aprendi muito mais sobre vendas, eu aprendi muito mais sobre poder da ação, eu aprendi muito mais sobre, sabe, essa coisa. E eles aprenderam mais sobre meditação, aprenderam mais sobre intuição. Aí, quer dizer que tem que ter intuição? Maia, quer, tem que ter. Aí, entendeu, eu vou dando as dicas, aí, um vai equilibrando o outro, a gente está aqui para se ajudar, né? Sim, sim, sim. Ai, Érica, gratidão, gente, eu já ocupei muito do seu tempo aqui, a gente já teve, é, praticamente um curso de chakras, aqui com você. Gente, a Érica Lima está lá na escola da alquimista, como mestre da alquimia, ensinando sobre chakras, ensinando também projeção astral, com a experiência dela, e ela tem o canal, as redes sociais, o Instagram dela, o canal, vocês estão vendo a plaquinha dela lá, já está com mais de 100 mil inscritos, já tem bastante tempo de experiência, e lá tem a meditação guiada, dessa limpeza total dos chakras, que eu acho que é muito legal, independente de qual seja a área da sua vida, que você esteja precisando, essa meditação, ela vai limpar todos os chakras, seja a vontade de viver, seja a ansiedade, seja a realização de desejos, essa meditação é maravilhosa, e a Érica explica muito mais sobre isso, ela tem um curso de chakras, maravilhoso também, vou deixar todas as redes sociais dela aqui, para você seguir, se aprofundar mais nessa área maravilhosa, que a Érica é especialista, Érica, gratidão, e vou deixar agora a palavra com você, para você dar um último recado, para as centelhas alquimistas aqui, Mãe, eu que te agradeço, agradeço a você, agradeço a cada centelha, e eu vou agradecer as centelhas, da mesma forma que eu agradeço, as minhas seguidoras, as alunas, gratidão pelo teu caminho, gratidão pelo teu caminhar, e gratidão por você fazer parte desse movimento, como a Maia acabou de comentar, a gente está num movimento de sair dessa terceira densidade, para ir para uma quarta, e todas as pessoas que estão abraçando, eu até me emociono, a manteiga derretida, meu marido esses dias brincou, que eu sou um caso a ser estudado, que eu me emociono com um meme, eu acho que o teu chacra cardíaco, está bem desbloqueado, hein Erika, a colheita passar, você já vai ser levada para a quarta, a Erika é uma das que já vai ser levada para a quarta, porque o chacra cardíaco dela, está muito desbloqueado já, e eu falo que vamos, Mãe, vamos, eu, você e todas as centelhas aqui, por conta desse comprometimento, então é isso, gratidão a vocês, pelo caminho de vocês, gratidão a nós, as nossas consciências, que resolveram seguir por um caminho, que na maior parte das vezes no mundo material, é visto tipo assim, nossa, mas que doido, doideira, na verdade é o caminho que traz essa sensação de plenitude, que hoje em dia não troca por nada, então gratidão, gratidão Mãe, gratidão a vocês, pelo convite, e gratidão centelhas, então esse foi o nosso primeiro episódio do quadro novo aqui, mestres da alquimia, aqui no nosso canal temporariamente humana, vou deixar todos os links, para as redes sociais da Erika, para você seguir ela, e aprender mais com ela, sobre os chakras, sete chakras, então deixa aqui nos comentários, perguntas, que de repente, olha a Erika, pode voltar outras vezes aqui no quadro, e a gente já sabe, alguma pergunta que você tenha para fazer, o que essa aula que te impactou, aula, eu até falei que foi aula, porque foi uma aula, olha só, quanta coisa legal, né, que impactou você, o que você sentiu, então participa aqui embaixo, que a gente vai adorar ler o comentário de vocês, um beijo alquímico, da minha centelha, e da centelha da Erika para a sua, tchau gente, Tchau gente, Tchau,